Travado, pô, tô travado, cara! Tô de balaclava, eles nem me viu Trancado no estúdio, aqui no arcozinha Se eu tô ostentando é que antes não tinha Todo esse dinheiro jogam na novinha Então toma rubi, toma silicone Toma Medicaid, então toma vilone Minha carteira cheia, parece um calzone Olha esse ouro reveste no homem O meu bolso tá cheio, o ego tá cheio Por que que você me chamou de vazio? Ou vadia, a quieta, você tá no seu Eu não vou te dar mole, tenta algo correr Eu não posso dar mole, cê quer os amigos Não dá mole porque a fiel surta comigo Eu não larga comer por qualquer periquito É que eu moco essa droga dentro do meu cap Tô lavando dinheiro com trap Só vi crazy, é um lava jato Essa vadia falou que me ama Então eu bloqueio lá no WhatsApp Quero, quero cash, quero cash, pego memo Você sabe eu tô queimando essa maconha tipo lemon Damn! Eu tô meio lazy Que brisa é essa que eu não tô vendo o que eu tô vendo? Pra que em todas partes pode ser até lesbiano Essa safadinha chega em mim, cê é sutiã E eu moleque, você não fala com meu cã? Eu já tá sabendo que você é um idiota Eu gasto tanta grana, acho que eu sou um agiota Tanta droga na minha bolsa, que esse morro de rachora A gente na agulha chamou de bolota Moleque, a pasta joga no voto Eu via me chamou pra treta, ela tá passando No geral do Instagram, cheio de famosa Queimando um kiff mais de meia hora Rachiste no ziplock Quero cash, eu quero cash, eu pego memo Todos esses caras tá me vendo, nego eu fico tipo como Chucro Queimando um beijo parecendo um charuto Eu faço dinheiro, depois eu gasto tudo Lavando dinheiro parecendo maluco É a tropa dos anos, é só o moleque, as tu É SIXIRO BITCH, meu mano